Senhoras e senhores ministros, isto aqui já falámos sobre esta questão antes, não é? Portanto, aquilo que nós, que devíamos estar aqui a celebrar uma coisa boa, porque houve crescimento económico numa zona de baixa densidade, que é o que todos queremos, a aproveitar uma infraestrutura pública, estamos a falar de um problema porque o Estado falhou. Falhou no reforço dos serviços públicos e falhou na procura da solução para a habitação. Portanto, o que nós propusemos na altura, isto já foi em dezembro e janeiro, o que nós propusemos na altura era para já que reforçassem os serviços públicos na proporção do aumento da população, isto era muito importante e não foi feito, mas à medida que a população foi sendo aumentada não reforçaram os serviços públicos, aceitaram que a população que aguentasse isto, seja a escola, seja a segurança social, aguentasse de sua própria iniciativa todo este reforço e, por outro lado, definiram, o que nós também pedíamos era que definissem no máximo de um ano uma solução urbanística definitiva, que isto era absolutamente fundamental. Portanto, o que a resolução do Conselho de Ministros diz é que em seis meses iriam fazer um programa de ação, que o Sr. Ministro disse-me que incluía a solução urbanística definitiva, que eu disse que achava muito ambiciosa e, obviamente, já passaram mais do que seis meses e não há nenhuma solução urbanística definitiva. Eu ficaria satisfeita se num ano tivessem a solução urbanística definitiva, isto significou que uma solução que já está enquadrada em todos os planos em vigor. Porquê? Nós achamos que é um erro assumir, em termos de urbanismo, é um erro tomar uma decisão transitória no território sem ter a solução definitiva à vista, porque o que a história da cidade tem mais e a história do urbanismo e a história da transição do mundo rural para o urbano tem mais, é soluções transitórias que se tornaram em definitivas. Portanto, é um erro, não deveriam fazer isto desta maneira. Deveriam só ter assumido uma solução transitória quando já estivessem seguros de qual é que ia ser a definitiva. E isto não era difícil. Como disse a nossa colega deputada anterior, a questão aqui é mesmo fazer. Portanto, ouvimos falar, 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 mas falta fazer. É sempre a mesma conversa e falar realmente não é fazer. É preciso ter uma solução definitiva em cima da mesa. E a resolução do Conselho de Ministros falava que em seis meses ela estaria qualquer coisa. Portanto, uma das coisas que eu gostava de ver aqui, até à pandemia passaram cinco, é o que é que foi feito nestes cinco meses entre a resolução do Conselho de Ministros e Março. Portanto, em teoria, este grupo estava à procura de uma estratégia, de uma ideia para resolver este problema. Nós não conhecemos, mas se ela existir, espero que agora seja anunciada durante a audição, que é sempre bom. Outra coisa é que, outro risco, parece-me que é bastante, que corremos todos com este erro de terem assumido uma solução transitória sem terem a definitiva em vista, é outras outras zonas do país com o mesmo problema. Se pedirem a mesma coisa, vão ter que ter a mesma solução. Portanto, isto é, tem a mesma coisa que tem que estar assegurada, que não se faz leis à medida de alguém, não é? Não se faz leis à medida de uma pessoa, de um grupo de gente. Esta solução, este problema é um problema que se põe em todo o país. Qualquer produtor do país que tenha o mesmo problema vai pedir a mesma solução e os senhores, vou ter que dizer que sim, porque não podem fazer leis para uns e não para outros. Por isso é que é o erro de terem feito esta resolução do Conselho de Ministros. Agora, o que nós esperávamos hoje é que nos comprometesse, outra vez, se bem que já se comprometeram e ela não está, mas enfim, esperávamos hoje que houvesse mais uma vez o compromisso com a solução definitiva. Nós temos no território, população, empresários, até autarcas, todos empenhados em arranjar a solução. Portanto, cabe, de facto, ao Governo encontrar esta solução definitiva. Quero terminar, Sra. Deputada, por favor. Portanto, gostávamos de ter este compromisso nesta audição, se pudesse ser. Quando é que temos a solução urbanística definitiva? Não é estratégia, não é PowerPoints, não é programas, é a solução urbanística definitiva. Muito obrigado.